Cante Cante, oh minha alma Que nasceu pra cantar e louvar A esse Deus que me deu A razão de cantar, de louvar, de sorrir e dizer Cante, oh minha alma Que nasceu pra cantar e louvar A esse Deus que me deu A razão de cantar, de louvar, de sorrir e dizer Cante, oh minha alma Cante Cante A esse Deus Verdadeiro Que foi ontem Que é hoje E que sempre será Cante, oh minha alma Que nasceu pra cantar e louvar A esse Deus que me deu A razão de cantar, de louvar, de sorrir e dizer Cante, oh minha alma Cante, oh minha alma Que nasceu pra cantar e louvar A esse Deus que me deu A razão de cantar, de louvar, de sorrir e dizer Cante, oh minha alma Cante, oh minha alma Cante, oh minha alma Deus Verdadeiro Que foi ontem Que é hoje E que sempre será Cante, oh minha alma A razão de cantar, de louvar, de sorrir e dizer A razão de cantar, de louvar, de sorrir e dizer Obrigado.